Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra gravar mais um episódio do unboxing Junto com meus amigos Kawan e Static Fake Que ele falou pra falar Oi Rapaziada Uhul, rapaziada A gente tá aqui pra comprar a próxima área Que é a da Candy Eu quero a mochila do leite Gente, tem um episódio Se inscreve lá no canal do Andrade Que eu vou deixar aqui na descrição Que ele vai postar um vídeo lá 3, 2, 1 E vai Juntos Uhul Meu Deus, já tem É perco Meu Deus Precisamos de comprar a espada Mas a espada daqui ainda é muito cara, né? É 270 bilhões Bilhões Oh, peguei lendário já Vou usar Primeiro hatch foi lendário Ok, meu primeiro hatch foi um raro Tô sortudo, né gente? Assim não tão sortudo como eu para pegar na primeira área de... Não, gente, no vídeo dele ele pegou dois... Eu peguei no... Teve um vídeo aí que... Não, você está a dar spoiler. Você está a dar spoiler. Mas no meu vídeo ele pegou um godly lá. Ah, o teu vídeo já saiu. Então pronto, isso, né? Nossa, tu para muito rápido. As queixinhas pequeninas. As queixinhas pequeninas. Gente, deixa o like, se inscreve aí no canal. Para receber a notificação. Tem que desbater. Então, presente. Meu Deus. Eu não vejo, eu não consigo... Vem Calan, ajuda aqui nesse presente. Calan, ajuda aqui. Calan. Você vai mais rápido para partir, rapaz. Não está nem aí para o nome da série do canal. Do... Juntos. Juntos. Vamos deixar sozinho. Vou lá para a próxima... Vou comprar a próxima espada. Próxima área não, né? Vai ser de próxima área, meu? O que é? O que é? O que é? Salve. O que é? 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 Eu vou partir aí. Só por causa de eu não sair. O que é? Eu cheguei. O que é? eles já acabaram de partir vai 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 nossa eu estou rápido eu estou dando 7 bilhões de danos já adivinha o que eu ganhei o que? adivinha o que eu ganhei das minhas costas ganhei um leite ele ganhou um leite mentira mentira mostra então deixa eu ver se é que vido mano vido ah ganhou de verdade amei não 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 ah velho nossa só eu que não tenho godly nessa série um bilhão é praticamente igual a ti só eu que não tenho godly só eu que não tenho godly próxima área de pets próxima área de pets próxima área de pets não é? hum hum tá quem ajuda no presentão tem um presentão? eu vai 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 ainda vi está muito lento humm caramba que sortudo pois que esse é o primeiro godly da vida do kawah não foi não eu lembro quando o kawah ganhou o godly eu tenho dois godly eu ganhei dois godly dessa área na minha conta principal você lembra daquele daquele dia kawah que a gente estava upando para essa área aqui nossa era muito legal o unboxing mas o unboxing está mais legal ainda desse jeito é muito legal ou é mais legal? aqui está muito mais legal do que antigamente mas só que antigamente também estava legal alguém quer leite alguém quer leite leite aqui nas minhas costas alguém quer não? eu vou encantar meu deus ajuda nesses presentes por favor calma calma nos presentes ajuda ajuda estou indo estou indo quando ele já chega por favor olha quem está chegando para destruir olha quem está chegando para destruir olha quem está chegando para destruir está indo muito rápido a animação do boneco dar hit é muito nossa agora que eu fui ver que eu já tenho 3 mil caixas abertas eu tenho quanto 1400 nossa o calma tem 644 só porque nem é ele que está esperando é a gente que está esperando ele ajuda no presente ok tem dois presentes eu vou ver mentira mentira o que é o que é mentira é mesmo ali ele ficou esperando ali ele ficou esperando um pouquinho ah uau uma diferença muito grande não é só 3 bilhões de dinheiro eu pego muito rápido o meu baú de chefe já está pronto meu baú de moeda o meu baú de moeda o meu baú de moeda quanto dinheiro é que a espada mesmo? 270 você já compraram a de 50 bilhão? vamos ver onde em que área que área que área? é na route vamos ver nossa eu já achei que você tinha comprado ah ou vou comprar uma espada de 600 bilhões 60 eu acho que o calma vai pular uma espada porque a próxima espada dele do calma é 240 bilhão eu acho bilhão que a gente diz bilhão eu acho bilhão agora sim estamos a partir mais rápido assim eu gosto é 240 bilhão mesmo é 240 bilhão mesmo está partir muito rápido épico o 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 a o 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 porque eu tenho 982 eu tenho 4 quase 1 milhão 3 2 1 e começa ainda não sei eu nem não sei já estou abrindo épico o 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